Fala aí galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de história hoje Vamos falar um pouquinho mais sobre os povos pré-colombianos Na última aula a gente falou um pouquinho dos maias e dos aztecas A gente falou bastante dos aztecas aí Famos na questão da localização, na região de Catuá ao México Dos maias na parte do México, um pouco da Península de Yucatán Na parte da Guatemala também E hoje a gente vai falar um pouquinho dos incas Só para finalizar pessoal, na última aula a gente falou da parte dos aztecas Falando das chinampas, daquelas ilhas artificiais Que nos faziam para ter um pouco mais de espaço E hoje pessoal, vou explicar para vocês aqui um pouquinho do finalzinho da 486 Vamos fazer o jogo rápido da 487 E começar a falar dos incas na 488 Isso aí é o cronograma de hoje para a nossa aula, tá bom? Pessoal, só para finalizar a parte dos aztecas É uma curiosidade bem forte que os aztecas tinham rituais Eles faziam alguns tipos de disputas de guerreiros Até jogos ali Para fazer sacrifício para os deuses Geralmente, até uma curiosidade aqui A gente pode ler um pedacinho aqui Fala dos guerreiros vivendo o sacrifício humano Eles faziam sacrifícios para agradar os deuses Geralmente o guerreiro que perdia a batalha ali Ele é o que ficava vivo Que ganhava a batalha Geralmente era o guerreiro sacrificado em homenagem aos deuses Fala sobre os benefícios da sociedade Eles tinham cultos aí Falavam o Império do Sol Muito famoso Os aztecas do Império do Sol também Fala um pouquinho dessa questão da cultura Bem diferente deles aqui Aí pessoal, a gente falou um pouco sobre os aztecas Falamos da questão na sociedade azteca E na página 487 Vocês tem aí um pequeno exercício para fazer Eu vou explicar o que vocês vão estar fazendo agora Aí vocês vão fazer calmamente Com acordo com a pesquisa Tem um videozinho das grandes civilizações também Para ajudar Indico para vocês aí Para o WhatsApp, o nome da escola Mas também dá para colocar no pulauro para vocês Mas é só vocês acessarem aí Colocar no YouTube Grandes Civilizações TV Escola Vocês podem colocar Maias Incas E Astecas São três vídeos Cada vídeo tem Aliás, são seis vídeos Porque cada vídeo tem uma média de 15 minutos 10 minutos Que ajuda também a entender O desenho animado Que ajuda bastante a falar desses povos E ajuda a responder essas questões também Mas pessoal, no jogo rápido Na 487 Vocês tem aí De acordo com o texto abaixo Explique como era a vida do povo azteca Esse pequeno texto Ele fala um pouquinho para vocês Como que viviam os aztecas Como que era o dia a dia das pessoas No Império Azteca Só que assim Se eu ler Eu vou falar a resposta para vocês Vocês vão ter que fazer uma interpretação de texto Ler com calma E achar perguntas Vão falar o seguinte Vocês vão ter que falar para mim Como que era a vida dessas pessoas No Império Azteca Como que eles viviam O que eles comiam Como que era a cultura deles Quem que mandava mais Como que era a estrutura social deles Essa é a pesquisa Se fazer No exercício 1 Do jogo rápido Simplesmente isso Agora no exercício 2 Observe as imagens Descreva como era a economia E a agricultura azteca Ou seja Economia Eu quero saber Como eles faziam Para o dia a dia Para comer Qual seria a parte econômica deles Digamos que As atividades que eles exerciam Será a agricultura Industrial Eles faziam o que para viver Eles faziam Anteartesanato E tem duas imagens Que mostram muito bem Sobre isso Tem uma imagem Eles escolhendo Deve ser milho Somenteiamos que é milho aqui E temos uma imagem aqui Que mostra como se fosse Um mercado Vocês vão analisar Essas duas imagens Aqui Obviamente É uma questão comercial E aqui é a agricultura Vocês vão analisar E falar Como que eram Os costumes Que eles faziam aí Como faziam para viver Nesse quesito da economia E aí pessoal Virando a página aqui A gente acaba 487 Vocês vão responder A próxima aula Eu venho com a resposta Para vocês E hoje pessoal Vamos falar mais Da 488 Que a gente já muda De áreas aqui A gente falou sobre O Império Azteca Sobre os povos maias E agora vamos falar Sobre os incas Os incas pessoal Eles localizavam Aliás Abaixo Mais a América Na América do Sul A gente viu que Os aztecas Mais na área do México No atual México Os maias Entre a Guatemala E o México Polícia de Ucatã Já os incas Eles localizavam Assim na região Da América do Sul Desde a região Do Peru Até o sul Da Argentina Ou seja Foi um império Bem grande Apesar de que As maiores Digamos que assim Vestígios Dos povos incas A gente encontra Na área do Peru Tem cidades lá Ruínas Que até hoje Existem E podem ser usadas Como parâmetros Para tentar entender Essa sociedade Tão enigmática Que é Os povos incas A gente vai falar Um pouquinho Da região do Peru Tem até cidades Lá próximo a Lima Cusco no Peru Tem a cidade de Machu Picchu Machu Picchu é uma cidade De ruínas Dos povos E a gente vai falar Um pouquinho delas Essa questão do mapa Que eu falei para vocês De localização Você tem aqui Na costila Logo no começo Toda essa área em verde Aqui se localizava O Império Inter Na costa Para o Oceano Pacífico E em áreas montanhosas Lembrando que Essa área também Pessoal Você tem a Cordilheira dos Andes Então Toda essa parte verde Que a gente viu aqui São áreas Que tem um relevo Bem diferente Um relevo alto Com a área de Cordilheira Vamos ler um pouquinho Pessoal Vou ler Vou explicando Para vocês Ponto a ponto Da página 488 Olha lá Incas Os Incas Podem ser considerados Uma das maiores Civilizações Da América Pré-colombiana Como a gente falou Pré-colombiana Que vieram antes de Colombo Originado Uma pequena tribo Dos Andes Peruanos Seu Império Se tendeu Pelos territórios Da Colômbia Até o Chile Apresentando Cerca de 1 milhão 700 mil Quilômetros Quadrados Só que aqui Falar da Colômbia Até o Chile Quer dizer Ela vai além ainda Da parte do Peru E até um pouco Mais abaixo da Argentina Só que a gente Considera as áreas maiores Entre Colômbia E Chile Então uma área Bem grande Com o Líder dos Andes Contando uma população De aproximadamente 12 milhões De pessoas Sua origem remonta Ao século XII Mas a civilização Atingiu seu apogeu Durante o século XV Momento da chegada Dos espanhóis No continente Ou seja Até os espanhóis chegarem Estava tudo bem Com os Incas O centro do Império Inca Foi o Lago Titicaca Nome bem sugestivo Bem diferente Lago Titicaca O lago famoso Do Império Inca Na fronteira Dos atuais países De Peru e Bolívia Ou seja Na fronteira do Peru e Bolívia Até hoje Existe esse lago lá O patrimônio arquitetônico O idioma O quechua E o sistema De terraços agrícolas Ou plataformas Nas colinas E encostas da cordilheira Os alimentos Como o charque A quinoa E a fabricação De produtos textos E o culto A pachamama Ou a mãe terra Entre outros aspectos Fazem parte Da cultura inca Essa pachamama É como os Incas Chamavam a natureza A mãe terra Na verdade Seria como se fosse Mãe natureza A gente fala A mãe natureza Mas era a ideia Que os Incas Tinham aí Sobre a pachamama Que seria A mãe natureza Para eles Continuando pessoal Tem um pequeno texto Aqui Que fala aqui Sobre a religião inca Leia o texto a seguir Tem um pequeno texto Explicando o que Os Incas tinham Por noção de religião Assim como os Maias E os Asseclas Também eram politeístas Vamos ler um pouquinho O texto Para entender melhor Essa questão Da religião inca Olha lá O Deus criador Com características De Deus cultural É o Viracocha Qualificado como O velho homem dos céus O senhor O mestre do mundo Por ter criado a terra Os animais Os seres humanos O possuidor de todas as coisas Os Incas adoravam Sem oferecer Sacrifícios Nem tributos Um pouco mais diferente Dos Astecas E dos Maias Criou Destruiu Os homens E tornou a criá-los A partir da pedra Depois dispersou Nas quatro direções Como herói cultural E ensinou os seres humanos Várias técnicas e ofícios Ou seja Segundo eles O Deus deles Seriam ensinados Os seres humanos A sobreviver na terra A trabalhar A produzir Inti O Deus Sol Era a divindade Protetora da casa real Seu calor Beneficiava A terra andina E fazia plantações florescerem Era representado Como um rosto humano Sobre um disco radiante Era como se fosse Um rosto Um sol Um disco radiante Seria como se fosse Um sol Um rostinho humano A grande festa do sol Inti Rami Era celebrada No solstício de inverno Para dar as boas-vindas Do sol Ofereceu-lhe uma fogueira Onde queimava Uma vítima em sacrifício Junto com folhas De coca e milho Fim da celebração Exclamava Ó criador Sol e trovão Sede jovem sempre Multiplicai os povos Deixai que vivam em paz A mulher de Inti Era a mamakilia A mãe lua Ou seja Achavam que o sol Era um deus E a lua Era uma deusa E a mulher do sol Era a lua Entre carregada De regular Os ciclos menstruais As mulheres E o deus da chuva Apu e Lapu Era uma divindade agrícola Ou seja Tinha a deus do sol Deusa da lua E agora a deusa agrícola Construtida em regiões altas Caso a seca fosse Muito persistente Ofereciam-lhe aí Sacrifícios humanos Os incas acreditavam Que a sombra de Lapu Encontrava-se Na vila láctea De onde Jorrava a água Que caia na terra Em forma de chuva Outros deuses importantes São Pachamama A deusa da mãe terra Como a gente falou A mãe natureza O mundo das coisas visíveis Senhora das montanhas Das rochas Das planícies E Pachacamac Que é o espírito Que atenta O crescimento De todas as coisas Espírito Pai Celestial Pai de cereais Animais Pássaros E seres humanos Ou seja Eles tinham vários deuses Cada um Mais diferente do outro E eram politeístas Então o importante Para vocês Não é decorar o nome Dos deuses Aqui Porque é muito difícil Tem cada nome Bem complexo Importante entender Que eles tinham Grandes divindades Tinham Deuses de acordo Com as características Deus do sol Deus da lua Deus da terra Deus da natureza Deus da agrícola Então eles eram Politeístas Isso a gente pode Confirmar aqui Pessoal Nos povos incas Mais uma curiosidade A agricultura inca Baseava-se na cultura De vegetais Como batata Batata doce Milho Pimenta Algodão Tomate Amendoim Mandioca E um grão Conhecido como quinoa Eles tinham vários Vários tipos de alimentos Assim como os povos Astecas e os maias Os incas também Tinham uma variedade Muito grande de alimentos O plantio era feito Em terraças Em terraços Aliás Com técnica de curva de nível Essa aqui é legal Pessoal Eles faziam Geralmente a área Que os incas cultivavam Eles não tinham Área de planície Eles eram Áreas montanhosas E as áreas montanhosas Pessoal A água Quando chove A água escorre Daí a inteligência Dos incas Eles começaram A cortar A fazer Terraços Fazer áreas Nas montanhas Como se fosse uma escada Uma escada imensa E eles aprisionavam Conforme a água Era caindo Quanto mais baixo Fosse Mais ficava úmido Por quê? Porque eles faziam As plantações Como se fossem escadinhas Eu vou colocar Umas ilustrações Para vocês darem uma olhada Tem um videozinho Nas civilizações Vou colocar umas fotinhas Para vocês darem uma olhada Mas dá para ver Mais ou menos Aqui na página 489 Você tem aí Que eles viviam Em áreas montanhosas Então geralmente Eles faziam as agriculturas As partes de plantações Em pequenas escardinhas Que ficavam em torno Desses morros Dessa maneira Conseguiam fazer Uma parte mais fértil Do solo ali Essas curvas de nível Digamos assim Os incas usavam Várias afiadas E aradas Para resolver Revolver o solo E fazer a plantação Outra coisa legal Dos incas Também Eles usavam a lhama A lhama é um animal Um animal Que eles usavam Para trabalho Também nessas áreas Para o transporte Das colheitas O animal fornecia Lã para a confecção De tecidos Mantas e cordas Além de ter o couro E a carne aproveitada Para o consumo Os incas Utilizavam Estradas que trilhas Para a distribuição Das colheitas na região Ou seja A lhama é um animal Muito legal para eles Porque é um animal Forte Que consegue andar Em relevo acidentado Em curvas Porque eram áreas Bem montanhosas A lhama não tinha medo De cair Levava a colheita Nas costas E também servia Para fornecer a lã A carne Então é um animal Muito utilizado Pelos povos incas E até hoje A região É um animal muito famoso Vocês podem pesquisar Um pouquinho mais Sobre a lhama Quem assistiu o filme Que eu indiquei Na última aula A nova onda do imperador Mostra que no desenho O imperador é enfeitiçado E vira uma lhama É muito bacana Esse desenho Para entender um pouco Mais sobre isso Pessoal Vou parar por aqui No primeiro parágrafo Da página 489 Na próxima aula Vou falar um pouquinho Para vocês De Machu Picchu Vou falar um pouquinho Sobre a quipa O quipo aliás O quipo Que era um tipo De cálculo matemático Que eles faziam Através de uma corda Tem um pouquinho Também no vídeo Que eu vou passar Para vocês E a gente vai finalizar A parte dos incas Na próxima aula Para estar começando A fazer os exercícios E finalizar de vez A apostila Para começar a apostila Do terceiro bimestre Então obrigado pela atenção Pessoal Até a nossa próxima aula De história Um abraço